O Escritório Zenita é uma empresa familiar que há 48 anos presta serviços aos clientes e à população tapense, prezando a seriedade, honestidade e, acima de tudo, respeito. Nós, do Escritório Zenita, desejamos a todos um Feliz Natal! A Prefeitura de Tapes iniciou na quinta-feira, 7 de dezembro, os preparativos para os eventos de final de ano do município. Nesta sexta-feira, inicia a programação na Praça Rui Barbosa, com a Festa de Natal, com apresentações artísticas natalinas das escolas do município. O evento começa a partir das 20 horas e 30 minutos. A programação das festividades de fim de ano segue. Na sexta-feira, 15 de dezembro, a partir das 13h30, confere a disposição dos trabalhos dos jovens empreendedores Primeiros Passos. A partir das 21h, abertura oficial do projeto Natal das Cores, apresentações dos ganhadores do show de novos talentos da Escola Marta, Teatro Alto Luminoso de Natal e Chegada do Papai Noel. No sábado, 16 de dezembro, a partir das 21h, show com a Fábrica de Gaiteiros e abertura oficial do Tapes Verão Show. No dia 22 de dezembro, também a partir das 21h, apresentação dos alunos do projeto Circo Up e show com Circo Tol, encerrando o ano letivo. E no dia 23 de dezembro, a apresentação do coral Igrejas Evangélicas do município. Os eventos serão todos gratuitos e abertos para a comunidade, com disponibilidade de cadeiras para a população. Prestigie mais esse grande evento de Natal em Tapes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho